Beleza, galera? Vambora então pro trailer. Eu assisti ele ontem na E3, então acho que é a segunda ou terceira vez que eu tô vendo o trailer, eu vou ter acho que a mesma reação de felicidade, né? Vambora, galera, curte aí. Vou calar minha boca agora. Vambora, galera, curte aí. Vambora, galera. Fantástico, né, galera? Dia 3 de outubro. Vambora, galera. Vou assistir com vocês. Eu tenho várias coisas pra gente comentar, tá? Coisas que me chamaram atenção e vocês também, eu quero que vocês me ajudem aqui embaixo pra gente fazer aquele comentário legal, aquela conferência bacana, como aconteceu no Fórmula 1. Eu não tenho contato com a galera do Forza 7, mas quem sabe, né, galera, futuramente. Então não esqueço aqui de anotar aqui embaixo que vocês também perceberam algumas dúvidas, até pra vocês mesmos comentarem e a galera também poder responder. Essa avaliação, né, essa avaliação, ela é minha, ela é própria, né? Então é interessante ter influência também de outras pessoas. Vamos lá, imagenzinha deserto e os caras já começam forte, né? Já entram com um protótipozinho. Eu acho que a ênfase grande em provas de endurance pra mim, né? A WEC, né, muito interessante, algo que tá movendo bastante o automobilismo. Já inicia uma moça pozuda, né? No mínimo abençoada aí, entrando num Porschezinho aí, protótipo, né? E uma pista onde, com certeza, tem muito areia, né? E a gente consegue perceber, talvez, se eles tenham forçado um pouquinho. Talvez, ó, pode ver que a roda quando passa ali levanta areia. Então talvez algo mais físico aí, de um novo tipo de terreno, né, que a gente não tenha no jogo. Agora uma coisa que eu achei muito interessante lá. Vamos lá. E a parte mais emocionante que eu achei, galera. Quando ela chega nos boxes, chega uma galerinha junto, você viu? Chega ela, ela tá saindo e já entra outro. Por exemplo, no iRacing isso já acontece. Eu acredito que o Project Car também já informou que isso vai acontecer. Então talvez tenha trocas de piloto, tá? Você, sei lá, correr uma hora, o que seja, e você trocar com teu amigo, né? Então vocês assistirem a pilotagem e estarem dentro de uma equipe, dentro de um WEC que seja, tá? É uma suposição, mas olha, é claro nessa imagem. Ela chega no boxe, a galera já entra, né? Depois vai aparecer direitinho, olha aí, ó. Olha a equipe, olha a equipe junto com ela na frente, né? Então, quatro pessoas juntas ali, né? Essa parte eu achei formidável, cara. E detalhes diferentes em cada uma. Então vamos ver se tem, isso falta, né? O Fórmula 1 tem, o Project não tem, mas uma customatização de roupa, de capacete, de altura, de perfil, de foto, né? Que seja mais em cima do teu jogador. Porque qual que é o grande problema do Forza? A comunidade, os jogadores infantis dentro do Forza, né? Não só no Forza, né? Os jogos arcades em si. Então você personalizando teu personagem, você tendo um número, você tendo uma pontuação, você tendo uma avaliação feita por jogadores externos, vai fazer com que você, eu acredito, tome uma postura dentro da pista. Então isso é fundamental para a nossa comunidade, galera. É fundamental para o nosso Forza dar certo. Vamos embora. Então lá entra um carro, carrinhos antigos, os carros conhecidos. Aqui é bem interessante. Outro sistema de chuva, né? Batida, eles pegam um pouquinho em cima também nas batidas. Olha que legal. Não sei se vocês viram. Durante a mesma corrida, novamente, WEC, Endurance, corridas longas, ó. Mudança de tempo, de chuva, de repente já cai um raio. Nessa parte também eu achei bem interessante. Então vamos lá. Frisando antes. Mudanças climáticas durante a corrida. Que ou você tinha chuva ou você tinha sol. Agora não. Então deve ter aquele asfalto secando, aquele asfalto molhando, aumentando. Porque tem uma hora que você vê raio também, sabe? Então é bem interessante. Vai ser mais desafiador para a gente, né? E agora, galera, o que eu achei que eles pegaram em cima foram as batidas, né? Então o cara mexendo a cabeça de dentro do carro, né? Tudo isso é uma suposição. Mas eles estão forçando muito em cima disso. As drag racing, né, galera? Os dois carrões aí com os blowers aí para fora. De novo, né? Seabring com pistas de Endurance. Os Drifts, né? Dois carrinhos ali, o BMW e o Mazdinha. Eu achei bem interessante. Campo de visão, ó. Não sei se vocês viram o caminhão chegando. Talvez tenha algum sistema de visão diferenciado agora, né? E também a formulazinha Truck, que a gente é fã, né, galera? Ó, olha lá. Olha o final que eu falei para vocês. Olha lá. Bem no finalzinho vocês conseguem ver areia dentro da pista, ó. Então, galera. Show de bola, né? Vamos lá. Eles estão falando dia 3. Pelo que eu estou comentando, eles estão querendo trazer a galera do computador. Bem que é difícil trazer a galera do PS4 para o Xbox. Eles estão querendo trazer essa galera do computador para o Forza, né? Então, parece que dia 3 dos lançamentos vai ser para o computador, né? Para o Windows 10. E dia 7 de outubro vai ser para console. Tomara que não. Mas se também não for, é uma baita jogada. Eu, por exemplo, sou um cara que devo pegar no PC, né? O Forza. Desculpa, galera. Mas eu acredito que tenha cross, né? Então, vai dar para a gente jogar junto. Mas eu devo pegar no PC. A galera comenta que, apesar de ser o mesmo jogo, tem um suportezinho um pouquinho melhor para volante. E já vamos tocar nesse assunto de volante também. E é isso, galera. Ontem na conferência eles pegaram esse jogo como a principal informação do 4K, né? Que é o do Xbox One X, né? Que antigo era o Projeto Scorpion, né? O Projeto Scorpion, que era o nome figurativo. E, sem dúvida, vai ser a máquina mais forte. O console mais forte do mercado. Tá? Eu não estou aqui para defender o Xbox, né? Eu só não tenho o PS4 porque eu estou sem dinheiro. Porque senão eu compraria também, tá? O que me fez ir para o Xbox foi esse controle aqui. Tá? Eu joguei Gran Turismo, eu joguei... Quando eu jogava... Eu comecei o Forza 3 com o Forza 4. Eu já tive contato com o Forza e na época eu jogava os Gran Turismos da vida, né? Aí eu joguei o 4 no Xbox One. Aí eu fiquei em dúvida qual eu pegaria, o PS4 ou o Xbox One. Quando eu fiquei sabendo do controle, do formato, eu já gostava da pegada. E quando eu vi que você teria um sistema de identificação de erro no acelerador ou no freio, me fez pular na hora para o Xbox One e eu não me arrependi, tá? Os jogos de corrida do Xbox One, principalmente o Forza, ele é perfeito para o controle. Ele é excelente para o controle. Ele é feito para o controle, tá? Você pode desligar todas as tuas ajudas, que eu acho que é o ideal, porque você vai ter todas as informações aqui. Então você apertou o acelerador, ele começou a desgarrar, começou a patinar, o acelerador vibra. O freio é a mesma coisa. Você freou, ele começou a travar as rodas, ele vibra. Ele tem um sistema independente aqui de vibração nos aceleradores ou freio. Ou que seja onde você colocar aqui. Então quando você atira também vibra, que seja. Outros jogos funcionam. Mas o jogo de corrida me fez comprar ele, tá? Então falando que o Xbox é tão bom para controle, o Forza também deixa muito a desejar no volante. É um péssimo. Ele é um péssimo. Quando eu digo péssimo, é um péssimo mesmo o suporte para volante. Tá? E você fala para mim, Rafa, mas eu tenho o top 10 lá com o meu volante. Cara, que bom. Você criou uma forma de pilotar, mas essa tua fórmula é irreal. Não é real. Tá? É irreal mesmo. Não existe a fórmula real no simulador. Mas digamos assim, a mais irreal possível. Tá? Porque é muito difícil você se adaptar. Ele não te passa sensibilidade nenhuma. Aí, durante esse ano, eu vi conversas que a empresa de produção do Motorsport 7 estava em contato com as empresas de volante para tentar trazer o máximo de feedback possível para tentar deixar o volante melhor. E isso eu acho positivo. Então assim, para mim, se o Forza 6, Forza 7, desculpa, vier melhor que o Forza 6 em relação ao volante, eu já vou estar bem feliz, tá, galera? Vou estar bem tranquilo, tá? Na conferência também eu achei bem interessante. A Porsche já está anunciando o seu Porsche 2018, o 911 GT2 RS. E vai ser o porta-voz do jogo. Vai ser a capa do jogo do Forza. Eu achei bem interessante isso. Mas, galera, vamos lá. Comentando sobre a conferência. Eu achei bem interessante a conferência da Xbox, né? Vários jogos exclusivos. Exclusivos durante, às vezes, o lançamento. Exclusivos próprios. Eu achei a informação do Xbox One X muito legal. O poder dele. Ele é quase que um... Ele é quase que um, cara, um PC para rodar jogos a 4K. Só que se você for comprar um PC para jogar jogos a 4K, ó, cara, eu chuto aí que você vai gastar uns 6 continhos aí, sabe? Uns 6 mil, sabe? Então, se ele está prometendo jogos em 4K, rodando liso, 60 frames, sem problema, sem gargalo, sem travamento, eu acho que o preço está valendo. Eles estão anunciando em torno de 500 dólares. Agora, é um luxo para 1% da população. É um luxo inicial, talvez desnecessário. Vai de cada um. Mas, galera, vamos lá. Além de você ter que comprar o console, você vai ter que ter uma TV. Aí você fala para mim, Rafabinha, eu vi uma TV ontem nas Casas Bahia, 4K por 1.500 reais. Cara, isso não existe. Os caras estão embutindo até TV 4K curva por 2 mil e pouco. Para você ter uma TV legal, uma informação bacana, você vai ter que ter um sisteminha aí, o HDR, que em inglês ele se chama High Dynamic Ranger. Na verdade, ele é um grande alcance dinâmico, que ele funciona não só dentro das TVs, mas também em computação gráfica, parte de fotografia. Ele dá um dinamismo na imagem, tá? Ele deixa a parte mais clara possível à amostra e a parte mais escura possível à amostra também. Ele vai ao extremo da claridade e da parte escura, né? da sombra e claridade. Então isso automaticamente te dá mais nitidez, ele te dá alcance, ele te dá mais realidade de imagem. E para você ter um sistema de TV HDR, cara, você vai ter que investir uma grana. Eu não falo mal mesmo, cara. Eu acho que uma TVzinha boa, 4K, legal, tu vai gastar aí, cara, um tamanho médio aí de 40 a 50 polegadas, tu vai gastar uns 5 contas aí numa televisãozinha boa, bacana. Eu estou falando em média, talvez você encontre mais barato, talvez você encontre mais caro. Então você vai ter que ter um conjunto de coisas para abordar esse teu Xbox One X, tá? Então não é só o aparelho, tá? O aparelho é excelente, mas tu vai ter que ter uma TV também. Aí se você for um produtor de conteúdo, você vai ter que ter um suporte de TV, de console e uma placa de vídeo ou uma captura de imagem para você estar jogando 4K no YouTube. É o futuro? É o futuro. Mas eu acho que a audiência hoje é mínima. Eu acho mínima. Eu acho que você vai ter uma audiência para 1%. Eu acho que não é válido, ainda é uma novidade. Ainda dá para a gente esperar um pouquinho, sabe? Então, a princípio, a galera desesperada pelo 4K, tá aí o console, console forte, Forza tá chegando. O que mais eu tenho para comentar com vocês? Hoje vai ter a conferência do PlayStation, do PS4. Eu estou bastante ansioso para também ver a conferência da Sony. Eu não sou um fanboy, já falei para vocês. Eu, no final do ano, se der, eu vou pegar também o PS4. Eu quero testar o Gran Turismo também. Eu acho que, como eu trago todos os jogos de corrida e nunca tive rivalidade dentro do PC, eu também não quero ter no console, sabe? Eu quero jogar de tudo para poder passar as melhores informações para vocês e ver se acaba essa babaquice, né, cara? Porra, a gente tem barba na cara, a gente tem negro que tem filho, tem negro que já tem para mais de 30 anos e fica arranjando briga ainda. Qual que é o melhor console, qual que não é, tá, galera? Importante a tua diversão, a tua diversão própria, tá, cara? Se você está brigando por consoles, qual é o melhor ou o pior? É falta de ocupação. Ache um trabalho, faz um filho, vai trabalhar em casa. Eu tenho certeza que você, quando você entrar no teu videogame, você vai sentar e se divertir. Não vai ficar olhando para a grama do vizinho para saber se ela é mais verde. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Eu acho que eu falei tudo para vocês. Porschezera, Forza Motorsport 7, 3 de Outubro, HDR, eu comentei tudo que eu acho que foi importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, escreva o que vocês estão achando aqui embaixo de tudo, que vocês concordaram comigo, que vocês não concordaram comigo, o que vocês viram a mais, o que vocês esperam, foi tudo uma especulação, foi algo que eu vi do trailer. Se é realidade, não sei. É um trailer bebê, iniciante ainda, né? Vai ter muita coisa pela frente aí. Isso aí, galera. Então é isso aí. Rafa Biba ficando por aqui. Aquele abraço, fiquem com Deus, boa semana e fui!